A televisão brasileira a partir de então tem um novo estilo. Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos ouvir e cantar. Batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Alô Brasil, está no ar. Está no ar o programa Del Rubens para todo o Brasil através da televisão MGT São Paulo, Rio de Janeiro. Nosso abraço ao pessoal que está ligado com a gente. A nossa alegria, estamos sempre presentes no seu lar, na sua casa. Entrando, apresentando músicas novas, cantando para você. E trazendo os artistas brasileiros que vão desfilar neste palco. Este é o programa Del Rubens Show. Del Rubens Show. Neste momento, eu elevo os meus pensamentos ao Senhor. Ao meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, que nós estamos aqui. Eu peço ao Senhor toda a paz, toda a tranquilidade. Agradeço ao Senhor também por todos os programas aqui realizados neste palco. Agradeço a toda a minha equipe. E peço ao Senhor que traga serenidade e que traga toda a paz no coração das pessoas. Estamos no ar com o programa Del Rubens Show. Do meu lado as meninas, a Luciana e a Dani. Aqui os nossos câmeras, o Fernando, o Denis, a Ditinha. O meu diretor, o Bençudim Monteiro. Meus amigos que estão presentes. E a nossa querida Fátima, que não poderia faltar mais uma vez. Sempre está aqui no nosso pequeno auditório. Mas em breve um grande auditório teremos aqui, tá bom? Vamos cantar agora? Vamos cantar. Cantem comigo. Essa música foi um grande sucesso do Fábio Júnior. E eu um dia encontrei o Fábio Júnior na televisão no Rio de Janeiro. E eu falei pro Fábio, Fábio, canta uma música minha no seu show que eu vou cantar numa sua no meu show. Eu não sei se ele cumpriu comigo, não. Mas eu sempre canto a música do Fábio Júnior. Vamos lá! De volta ao começo! De volta ao começo! Todo caminho tem Tem ida e volta E um coração alguém que já amou Um campeão se mostra na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema A ferro e a ferro e a fogo amor Marcas deixou Marcas deixou Toda saída tem A sua porta A sua porta O que se faz aqui Se vê se vê depois A faca é cega A faca é cega E aos poucos Esse é o preço Esse é o preço Marcas desse amor Todo amor Todo amor tem umas marcas profundas Que fica aí Que fica aí Agulhando o coração Machucando a alma O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Minha história é essa Esse é o problema A ferro e a fogo amor Marcas deixou Um dia ainda volto Ao começo E apago então As marcas Desse amor Sucesso que o Brasil canta Que o Brasil cantou E que ficou marcado São marcas de amor Essas marcas que ficaram E que ficam Dos grandes amores Não é, Luciana? Quem não teve um grande amor na vida? Todo mundo tem um grande amor na vida Não é, Dani? É isso aí, né? E às vezes ficam as marcas E a ferro e a fogo amor Marcas deixou Você é a minha luz O meu amparo A força do meu sonho É você Os braços que eu deito Quando choro E sem saber que choro É o programa Del Rubens Show Você pode anunciar neste programa Ligue agora para esse telefone E anuncie a sua empresa Divulgue a sua empresa Através do programa Del Rubens Show Para São Paulo Para o Rio de Janeiro E para todo o Brasil Venha, traga a sua empresa Venha divulgar no nosso programa E se você quiser cantar também No nosso programa Ligue para a produção E fale com a produção do programa Estamos também colocando no programa Crianças para cantar Aí o cara fala para mim É igual ao programa do Raul Gil Falei, não Igual ao programa do Raul Gil Não, um pouquinho diferente, né? Nós pretendemos fazer um programa melhor Com crianças dançando E brincando Aqui neste palco Que é o palco do sucesso É o Del Rubens Show E vamos Continuando o nosso programa Vamos chamar o cantor Para cantar bonito Esse moço, ele tinha uma dupla sertaneja Com o irmão dele E depois ele desfez a dupla Passou o tempo O irmão pegou uma trilha Pegou um caminho E foi por esse caminho E ele ficou no outro caminho E como o sonho dele Era sempre compor Porque ele é um bom compositor Ele continuou a luta Gravou mais um disco E está aqui no nosso programa O cantor Naldo Recebam com aplausos Deixa rolar Olha aí De manhãzinha eu vou pro trabalho É um dia todo longe do meu bem Pensando nela fico agoniado O peito arrochado e a tarde nunca vem Suor no rosto, corpo baqueado De volta pra casa a vontade é tanta Depois de um banho me apoio na rede É tanto cheiro até matar a sede E nesse rala-rala a moral levanta Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede pouco amor nos satisfaz Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede fica bom demais De manhãzinha eu vou pro trabalho É um dia todo longe do meu bem Pensando nela fico agoniado O peito arrochado e a tarde nunca vem Suor no rosto, corpo baqueado De volta pra casa a vontade é tanta Depois de um banho me apoio na rede É tanto cheiro até matar a sede E nesse rala-rala a moral levanta Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede pouco amor nos satisfaz Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede fica bom demais Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede pouco amor nos satisfaz Ai, 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 felicidade é a gente que faz É tanto amor que balança a parede E no balanço dessa rede fica bom demais Oh, gostoso É o Nordeste, Tino Feliz Tranquilo Naldo Rezende Alô, meu Ceará Alô, Naldo Rezende Você balançou a rede E alegria Sacanagem, hein E no balanço dessa rede fica bom demais Sacanagem, sacanagem na rede Você viu? Que maravilha É muito bom A música brasileira, né? Ela é completa, ela tem ritmo, tem swing, tem alegria É sua autoria? Composição minha, graças a Deus Que bom, mãe É, Deus é bom comigo Vamos cantar mais? Vamos cantar Romântica Baby, te quero Como é que é o nome da música? Baby, te quero Como? Baby, te quero Ah, não fala isso Sumé Sumé num sax Sumé Kennedy ficou olhando e falando Sumé, tu teve inspiração Sumé foi o melhor saxista do Brasil em gravação em São Paulo Ele gravou num long play meu A música Lágrimas do Adeus Amor Proibido Foi tudo colocado pelo Sumé Sumé Mas tá bom, vamos cantar então Vamos cantar Então canta Naldo Rezende Aqui no programa Del Rubens Show E vamos Aú Apaixonado É Composição minha É Também, graças a Deus Naldo Rezende Descontraindo a música Essa é pra dormir no baile Te quero tanto, tanto Que nem sei dizer Se é amor Se é loucura Sei lá Às vezes eu me pego pensando em você Na emoção Os meus olhos começam a chorar Distância entre nós pra quê? Se o desejo em nós existe Vamos quebrar as muralhas Que nos faz olharmos tristes Vamos brindar a felicidade E fugir da dor Vamos juntos dar uma chance ao amor Bem, eu e você Num sonho a dois Remando lado a lado Na mesma emoção Que a onda nos conduz Nas fantasias Do coração Do coração Te quero tanto, tanto Que nem sei dizer Se é amor Se é loucura Sei lá As vezes eu me pego pensando em você Na emoção Os meus olhos começam a chorar Distância entre nós Distância entre nós pra quê? Se o desejo em nós existe Vamos quebrar as muralhas Que nos faz olharmos tristes Vamos brindar a felicidade E fugir da dor Vamos juntos dar uma chance ao amor Bem, eu e você Num sonho a dois Remando lado a lado Na mesma emoção Que a onda nos conduz Nas fantasias Do coração Obrigado, Del Rubens Obrigado, Aldo Obrigado, meu querido Aldo Rezende Obrigado, bailarinas Volte sempre no programa Del Rubens Agradeço de coração Tá bom? Muito obrigado, público Leve o nosso abraço ao pessoal Lá do seu bairro, São Paulo Com certeza Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus E vamos continuando com o nosso programa Del Rubens Show Este programa que leva pra você Músicas, informações Aqui a gente conta a história Aqui a gente fala da realidade da vida Este é o único programa Família do Brasil É isso aí Aqui é o programa Família Onde a gente leva As informações corretas Para as crianças Para os idosos Para o papai, para a mamãe E neste momento Eu quero que você Olhe nos meus olhos Muito obrigado Rio de Janeiro Muito obrigado Ao pessoal Do Rio de Janeiro Que estão maciçamente Assistindo o programa do Del Rubens Um grande abraço E lógico Nosso sentimento Por toda essa calamidade Que está acontecendo No Rio de Janeiro Com essa chuvarada Derrubando Matando E destruindo famílias Mas são coisas da natureza É isso É o Rio de Janeiro Brasil O país O estado Com bastante Quer dizer O Rio de Janeiro É um dos estados Mais alegres do Brasil É o maior carnaval A maior festa do mundo É no Rio de Janeiro E este ano Também sem carnaval Por causa do Covid Né gente Mas é mais importante A vida Do que qualquer outra coisa Neste momento Aqui em São Paulo Também está chovendo Eu olho Pelas vidraças Praças aqui Do nosso estúdio Del Rubens E vejo que as árvores Estão assim Tombando pra lá e pra cá São trovões Trovoadas Muita chuva Em cima do telhado E nós estamos aqui Graças a Deus Com a força do Senhor Poderoso E vamos continuando Vamos cantar mais Para o Brasil Vamos cantar Cantem comigo Essas músicas Fez muito Altas horas Sucesso Que o Brasil canta De minha autoria Amor Estou aqui Pra lhe dizer Que sou apaixonado Por você Amor Estou aqui Pra lhe falar E outro amor Melhor que o seu Não há Amor Estou de volta Pros teus braços Eu quero teu abraço Teu calor Você é minha fonte De desejos Me mate Com teus beijos Por favor São altas horas Sozinho estou Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor São altas horas Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor Sem seu amor Eu choro todo dia Viver sem teus carinhos Não consigo Aceite o meu pedido De perdão Eu quero teu amor Sempre comigo Amor Eu te confesso Fui errado Por ter te abandonado Sem razão Meu erro Foi a dor De meus ciúmes Te peço De joelhos O perdão São altas horas Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor São altas horas Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor É o amor É a vida Sem seu amor Eu choro todo dia Viver sem seus carinhos Não consigo Aceite o meu pedido De perdão Eu quero seu amor Sempre comigo Amor Eu te confesso Fui errado O ter te abandonado Sem razão Meu erro Foi a dor E os meus ciúmes Te peço De joelhos O perdão São altas horas Sozinho estou Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor São altas horas Sozinho estou Sozinho estou Sozinho estou Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor São altas horas Sozinho estou Sozinho estou Abre essa porta Do seu coração Amor É o programa Del Rubens Sou Del Rubens Sou Daqui a pouquinho A dupla Fabi e Fernando Que já está se preparando No nosso palco Daqui a pouquinho Vamos continuando Com o programa Del Rubens Agora um minutinho E daqui a pouquinho A gente volta Se você quiser voltar Pra mim Eu quero É tão lindo Esse amor Que a gente tem Se você quiser voltar Pra mim Eu quero Merecemos ser felizes Outra vez Ser feliz E viver o amor Perfeito É possível Até pode acontecer Pois se somos Igualmente Perfeitos O que falta É melhor Se você quiser voltar Pra mim Eu quero É tão lindo É tão lindo É tão lindo Esse amor Que a gente tem Se você quiser voltar Pra mim Eu quero Merecemos ser felizes outra vez É o programa Del Rubens, sou diretamente dos estúdios do Del Rubens Aqui no bairro Tucuruvi, em São Paulo, pra todo o Brasil Pela NGT, canal 48, São Paulo, pelo canal 12, Rio de Janeiro E pra todo mundo pelas redes sociais Um abraço também aos meus amigos de Dourados, Mato Grosso do Sul Que nós estamos transmitindo o nosso programa pela MS Web Rádio Pela Rádio Caiuás e Dourados E também pela Alternativa FM do Rio de Janeiro Um abraço ao Antônio Neres, meu grande irmão E um abraço a toda a equipe Ao Roberto Xavier, a todo o pessoal da MS Web Rádio Dourados Que sempre transmitindo o nosso programa e levando músicas Do programa Del Rubens pra todo o Brasil Hoje mesmo passou o nosso programa na MS Web Rádio E vamos continuando com o nosso programa É hora de chamar mais um artista pra cantar aqui Gente, essa dupla que eu vou chamar agora é um duo Eles são irmãos E há mais de 10 anos eu conheci essa dupla através da internet Eu vi nas redes sociais E eu convidei eles pra vir pra São Paulo Eles são de Medianeira do Paraná Lá perto de Foz do Iguaçu Um pouco depois de Cascavel, Céu Azul Ali tem Medianeira Matelândia Toledo Ali eu conheço tudo, né? O Paraná eu fiz mais de 300 shows Mais de 300 cidades Nós passamos fazendo baile show Del Rubens E aí depois não deu certo Eles acabaram vindo pra cá, pra São Paulo Um pouquinho depois E há quase 10 anos já estão em São Paulo Trabalhando E hoje começam a fazer sucessos Porque não é fácil Apesar da dupla ser, na minha opinião Uma das melhores duplas do Brasil E vocês vão conferir aqui no palco do Del Rubens Não é fácil estourar um grande sucesso Depende muito de um grande investidor De muito dinheiro De acertar uma música Mas eles continuam trabalhando E trabalhando bastante Já são muito solicitados Para festas de aniversário Para festas de fim de ano Agora trabalharam bastante E pra todo tipo de festa E também pra tocar em restaurantes Nos bares Show nos bailes Eu convido pra entrar no nosso palco Os filhos da Dona Helena E do seu Zeca Fabi E Fernando Aê minha querida Sucesso menino É nóis Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Gêmea alta e diz que ama Dessa menino e desse garoto É o Rubi Show É o sucesso que o Brasil canta Alegria estar aqui com você novamente Obrigado Na porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois se esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois se esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois se esquece de vez É no balanço Só que dá Fabinho e Fernão Que alegria Alegria é nossa, Adel Os filhos do seu Zeca e da Dona Helena Lá do Paraná Lá de Medianeira do Paraná Grande Medianeira, ô saudade Há dez anos já aqui em São Paulo, hein É, Adel, o tempo passa, né? Não é fácil, né? É um tempinho que a gente já está em comunicação Nasceu uma amizade entre nós É E a gente cantando na noite E cantando em festas Como você chamou Exatamente Na apresentação Coisa boa Há bastante tempo Quando já fazia uns dois, três anos Que o Fernando estava aqui com a Fabi É, um dia a Fabi me ligou Falou, Adel A coisa está difícil Ela falou pra mim Não tem show Meu pai está me ajudando Minha mamãe ajudando É verdade ou não? É, graças a Deus que nós temos Uma família muito especial, né? E foi naquele dia que eu falei Espera aí, vamos Vamos ver alguma coisa aí pra vocês Aí passei um pensamento Liguei pra ela Falei, vem pra cá Foi naquele dia que eu Eles entraram e foram comigo Em três restaurantes Três bares, né? E eu pedi pro dono do bar Falei, então Deixa esses meninos cantarem aqui Deixa eles cantarem aqui Que vocês vão ver o que é cantar Vocês vão ver o que é qualidade vocal E entrosamento de voz E disso eu entendo, né? Porque eu canto também Eu estudei canto E é isso aí E eles fizeram Cantaram dando canja Que a gente fala Em três lugares Eu lembro até hoje Foi aqui na Drummond de Vilares Aqui na Drummond de Vilares E em dois lugares Contrataram eles pra cantar na casa É verdade ou não é? Sim, sim, em dois lugares E aí depois a coisa fluiu Só fluiu, né? Só fluiu, não foi? Tão natural, né? A nossa amizade cresceu De uma maneira tão natural E também abrindo as oportunidades pra gente Hoje aqui no seu programa Olha que coisa maravilhosa Então, e eu fiquei muito feliz Porque foi ali um passe E eu nem pensava, né? E depois não pararam mais E são uma dupla Das mais solicitadas de São Paulo Pra fazer show Cantam tudo o que está atual Tocando no rádio e na televisão Aliás, na televisão não Porque a televisão quase não levam Artistas atuais Eu estou vendo programas Grandes programas aí Levando gente lá do passado Só do passado Fazendo duas horas de programa Com um artista só E deixando de divulgar Pro nosso país Os valores De artistas como vocês Mas eu tenho certeza Que vocês já estão aí Começando a estourar mais um grande sucesso E O país O grande Brasil Vai conhecer E já está começando a conhecer Fabi e Fernando Fala nisso Vamos fazer alguma coisa ao vivo aqui? Pra você Eu estou falando a verdade É sério? Vamos pegar o violão É Pega lá o pedestal Pra nós Traz pra cá Porto isso Fabi e Fernando Obrigado É meio descombinado Meio não combinado Mas Estamos aí pra isso Vamos lá Adel Isso Vamos tentar um jeito Pega esse violão aqui E faz um Show O Fabi O Fernando toca violão A Fabi toca teclados Ela toca também um pouco de violão E Aí Passando o instrumento na mão do menino É verdade? E agora enrolou tudo aí? A Fabi e Fernando Mais enrolado do que tem de aranha Cadê o som? É Aí Faz uma coisa assim Do passado Mas que Que as pessoas cantam muito até hoje Você lembra a música índia? Nós cantamos essa música em fevereiro agora No início do mês Lá no Paraguai É Festa de San Blas É Na cidade leste Vamos fazer então Na cidade leste Eu fiz som no cassino Na Caraí Na cidade leste Olha só Eu fiquei uma semana fazendo som Naquele cassino lá Uma cidade maravilhada Paraguai É muito acelerador Só um pouquinho só Aê Aparecia a lata Aê Índia Índia Vamos fazer uma partinha Vamos fazer vários pedaços de música aí, né? Índia Seus cabelos nos ombros caídos Negros Negros como a noite Quero beijar Quero beijar E pinte a sua imagem E pinte a sua imagem Sempre comigo vai Aí, tudo bem, o sucesso do Henrique e Juliana, Henrique e Juliana, que é bastante sucesso aí Ou do Jorge e Matheus, alguma coisa assim bem atual aí Vamos fazer mais uma partinha aí Pode, pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Aí, quem sabe faz ao vivo a realidade Mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Aí! Quando vocês estão trabalhando assim num restaurante, fazendo um show assim Qual é a música mais solicitada que o pessoal pede pra vocês cantarem? Adivinha, Adel? Vai ser Boate Azul! Mas, com certeza! Boate Azul e Evidências! As duas mais pedidas Boate Azul, faz uma parte Ah tá, desculpa, deixa eu pegar o tom Tá achando o tom É que tá em ré menor Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no varão na aurora Os integrantes Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Eu tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Bebemos demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul É isso aí, família Fernanda Bom, eu combinei com vocês que vocês iam ficar um pouquinho aqui Pode ficar com o violão mesmo Vamos sim, Del Enquanto eu vou cantar uma música Prestigiando vocês por aqui Mais uma música antiga Vocês vão ficar no palco agora Até o final do nosso programa, tá bom? Maravilha, obrigado, Del Então, vou levar o microfone junto Não, não, não leve o microfone Mas vou deixar ele aqui Ele vai levar o microfone Mas vai deixar o microfone aqui No passado, gente Tantas pessoas, assim como sempre Apaixonadas por seus amores E os evaneios da vida Que você tinha E que você passava Sempre estava presente em seu coração Uma recordação De Julio Iglesias De Evaneios Vamos cantar Cantem comigo Ou me queres ou me deixas Não dá mais pra conviver Para estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu modo de pensar Me digas de verdade O que sentes comigo Se sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Quero me convencer Se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me digas se mentias Quando me abraçavas E ao me dar teu corpo E depois me enganavas Se os teus caprichos E sonhos são feios Já não me interessa Com os teus devaneios Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração Nem meu coração me diz Não me queres Nem me deixas E eu não posso Ser feliz Quisera eu saber O que se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez não consigo Não sei se é desejo Paixão ou loucura Ou um mal tão grande Que não tem mais cura Porém eu te asseguro Que é chegada a hora Em que ficar comigo Ou então vais embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessa Com os teus devaneios Grandes amores É o programa Del Rubens Show Para todo o Brasil Através da televisão NGT Você pode anunciar No nosso programa Pega o número do telefone Anuncie Divulgue a sua empresa Tem gente que fala Ah, não vou divulgar Não, minha empresa Não precisa de divulgação Olha gente Se Empresas não precisassem De divulgação A Coca-Cola parava De fazer publicidade Mas você vê aí Os bancos fazendo publicidade E tantas outras empresas Eles não param não E a sua empresa Ela só é pequena Porque você não está trabalhando Parte de mídia Divulgação da sua empresa Porque Você pode crescer Muito mais a sua empresa Divulgando Os produtos da sua empresa No nosso programa Del Rubens Show E vamos continuando Agora Eu quero mandar Mais uma vez Um abraço A todo o pessoal Lógico De toda São Paulo De toda a região De Mogi das Cruzes De Imbuguaçu De Campo Grande Mato Grosso do Sul De Dourados De Cuiabá De Mossoró Que o pessoal já ligaram pra mim Eu estou aqui em Mossoró Assistindo o seu programa E o pessoal do Rio de Janeiro Grande abraço E esse cantor Que eu vou apresentar Um vídeo dele agora Ele é do Rio de Janeiro E ele me fala Del Seu programa aqui no Rio É um estouro Você passa nos bares Você passa Você passa nos prédios Os porteiros de prédio Com o A televisão ligada No seu programa Quero mandar um abraço A todos os porteiros De prédios Do Rio de Janeiro De São Paulo De todo o Brasil E é o pessoal de São Gonçalo O pessoal de Caxias O pessoal de Copacabana De Leme Do Lebron De Ipanema De Jacarepaguá O pessoal de Itaboraí De Niterói Estão ligados no programa Del Rubensso E quero dar um alô pra vocês Gente A partir do dia 3 de abril Agora Daqui um pouco mais de 30 dias Nós estaremos estreando Duas horas de programa Na televisão Do meio-dia Às duas da tarde O programa Del Rubens Shows Alô Então um grande abraço A todo o pessoal Do Rio de Janeiro E de todo o Brasil Que está ligado com a gente E agora eu vou chamar O videotape Que é sucesso Do cantor Rosito de Paulo Juntamente Com o João Viola Que é outro grande cantor Deixa rolar o videotape O clipe da música Muito linda De Rosito de Paulo E João Viola Ainda sinto em minha boca O gosto do seu beijo Aquele olhar apaixonado Provocando em mim Procuras e desejos Às vezes fico a pensar Como foram lindos Os nossos momentos E de repente Você foi embora Me deixando Nesse sofrimento E agora O que é que eu faço Pra te esquecer Sem você Comigo Eu não sei viver Tudo é tão triste Longe de você Imagino ver outro homem Te abraçando Seu corpo todo Ele tocando Fazendo você Esquecer de mim Ainda sinto em minha boca O gosto do seu beijo Aquele olhar apaixonado Provocando em mim Procuras e desejos Às vezes fico a pensar Como foram lindos Os nossos momentos E de repente Você foi embora Me deixando Neste sofrimento E agora O que é que eu faço Pra te esquecer Sem você Comigo Eu não sei viver A minha vida É tão triste Assim Imagino ver outro homem Te abraçando Seu corpo todo Ele tocando Fazendo você Tocando Fazendo você Esquecer de mim Você é minha luz O meu amparo A força do meu sonho É você Os braços que eu deito Quando choro E sem saber que choro Com você Falei pra vocês Falei pra vocês Senhor Dê sucesso Marcelo Marcelo Teodoro Confessa Parei de te ligar E você tá estranhando Confessa logo Que não tá mais aguentando Assume de uma vez Que quer voltar pra mim Eu Me acabo na saudade Que ficou aqui Sei que você também Não esquece de mim Você aí E eu aqui E o nosso amor Sofrendo igualzinho Eu já sei que seu amor Vai ser pra sempre meu Meu amor também Vai ser pra sempre seu Nossa história já estava Nos planos de Deus Era pra ser mesmo você e eu Eu já sei que seu amor Vai ser pra sempre meu Meu amor também Vai ser pra sempre seu Nossa história já estava Nos planos de Deus O universo já correspondeu Era pra ser mesmo você e eu Confessa Parei de te ligar E você tá estranhando Confessa logo Que não tá mais aguentando Assume de uma vez Que quer voltar pra mim Mas eu Me acabo na saudade Que ficou aqui Sei que você também Sei que você também Não esquece de mim Você aí E eu aqui E o nosso amor O universo já correspondeu Era pra ser mesmo você e eu Aplaudindo os corações Estar presente Ao pessoal da MS Web Rádio E agradecer a Deus Por essa oportunidade De mais uma vez Estar presente Com artistas De grande capacidade De grande potencial Como são os artistas Que desfilaram Neste programa Do Del Rubens Show Senhor Jesus Neste momento Em que nós vamos Nos despedindo De mais um programa Eu quero dizer pro Senhor Cuide das pessoas Senhor Cuide do Rio de Janeiro Senhor As enchentes Que estão aí Por todo O Brasil E o mundo São muitas chuvas É complicado as coisas Às vezes falta chuva Às vezes tem muita chuva Mas isso é a natureza É tudo de Deus Então cuide das pessoas Que estão aí desamparadas E pedir ao pessoal Também que colabore sempre Continue mandando Ajuda a todo esse povo Do Brasil inteiro Eu vi agora na Rondônia também Lá em Cacoal E tantos lugares do Brasil Muito obrigado a todos Neste momento Eu vou cantar aquela música Uma oração minha Que é um Que se chama Fecha os meus ouvidos Está aqui Conferindo comigo E marcando Os filhos do seu Zeca E da Dona Helena Fabi e Fernando É coisa boa É isso aí Beijo para vocês Então vamos gravar Vamos cantar agora A nossa música Fecho os meus ouvidos Obrigado Deus É o nosso louvor Mas fique presente com a gente Maravilha Obrigada Ficaremos Vamos ouvir aqui De camarote Não adianta você vir falar Tentar me convencer Jesus existe Jesus existe e vai te salvar Isso você vai ver Fecho os meus ouvidos Para todas palavras em vão Jesus é a luz da verdade É a salvação Fecho os meus ouvidos Para todas palavras em vão Jesus é a salvação Jesus é a luz da verdade Jesus é a luz da verdade É a salvação É certo Cristo está contigo Eu creio Cristo vê você Você entende quase tudo Você sabe tudo Mas você não vê Você entende quase tudo Você sabe tudo Mas você não crê Olhando a flor que nasce agora Eu vejo o rosto de um irmão Me cobre a natureza certa Mas você me aperta Pra não ser ninguém No hino que eu canto agora Levo a vitória pra você também Não adianta você vir falar Tentar me convencer Jesus existe e vai te salvar Isso você vai ver Fecho os meus ouvidos Para todas palavras em vão Jesus é a luz da verdade É a salvação Fecho os meus ouvidos Para todas palavras em vão Jesus é a luz da verdade É a salvação Fecho os meus ouvidos Para todas palavras em vão Jesus é a luz da verdade É a salvação Obrigado meu Deus Obrigado meu Senhor Muito obrigado por mais este programa Muito obrigado por o Senhor Por o Senhor ter nos dado força Pra ter Realizado mais este grande programa Del Rubens Show Obrigado a todos E vamos em frente Porque atrás vem gente Chegou a hora de emoção e alegria Vamos sorrir e cantar Batendo palmas Batendo pé Del Rubens para comandar Del Rubens para comandar Chegou a hora de emoção e aproveitar Ou provided Chegou a hora de emoção e alegria む 대 豆 Atlô import